Música Retoca e decora Azuri Design com Tamires Assunção Tamires, um prazer estar de novo com você E hoje eu quero traçar um pequeno desafio Quero falar sobre quartos Quando a gente pensa em quarto, pensa em aconchego Pensa em personalidade Mesmo em se tratando dos quartos para as nossas crianças Afinal de contas elas hoje já querem as coisas do jeito delas Já dão opinião até naquilo que a gente vai ter Não pequenininho, no tipo como você tem na sua barriguinha Brevemente a gente vai estar vendo a carinha dele também É, bom, ultimamente quando a gente pensa em quarto Tem que pensar no aconchego que esse quarto vai proporcionar Então as cores que ele tem que pensar é uma cor neutra Tanto com papel de parede, porque assim ele pode brincar com jogos de cama E também com as almofadas, que é uma peça principal que eu sempre ressalto O bom das almofadas é que quando a gente enjoa não tem como A gente troca e dá um aspecto de novo, novamente Então o ideal é sempre colocar uma roupa de cama com cores E lembrando sempre que tem que tomar um cuidado também nessas cores Não vai me querer jogar uma cor muito forte, sobrecarregar muito o ambiente Lembrando sempre que o cliente tem que harmonizar tudo Então até mesmo quando ele for escolher a cor da cabeceira Ele tem que ver se ele vai querer um tom mais clássico Ou vai querer uma cabeceira com botonê e também com captonê Sem falar que tantas ideias que existem na internet Hoje em dia, com a nossa tapeçaria própria Nós conseguimos conciliar essa ideia Para ele colocar a cabeceira do jeito que ele quiser Aliás, isso era uma coisa que eu queria ressaltar A tapeçaria da loja, o nosso tapeceiro realmente é impecável O que se pensar, ele consegue O que o profissional, o que o arquiteto desenhar Ele também consegue executar Você chamou a atenção principalmente para o captonê Que é um clássico e é sempre muito bacana E tem uma maneira muito peculiar Para se montar da maneira que fique bonito Com apresentação bacana Isso ele consegue fazer, nós já mostramos aqui com couro Com outros materiais que podem dar essa atmosfera super interessante Mas eu queria falar um pouco dos coordenados para a cama É uma linha bem bacana que você tem aqui Lembrando que, claro, você por baixo tem lá o jogo de lençol Que é uma outra coisa, mas os coordenados Na verdade é a cama, a parte de cima, o que fica visível Então os coordenados, muitos clientes optam pela seda Ou pelo menos seda mista, porque dá um conforto maior E ele pode usar de muitas maneiras a seda Porque a seda dá um ar bem mais moderno Sem falar no toque, que eu acho o principal na seda Você não acha nenhum tecido assim E ele pode também colocar uns botões Ele pode fazer de vários estilos diferentes Então não precisa se prender a um coordenado clássico Dá para fazer essa viagem, né? E nos infantis também, né? A gente nem sempre imagina totalmente o coordenado infantil Ou juvenil, né? Vamos dizer assim, né? Mas dá para fazer coisas bem bacanas também, né? E temáticas, né? Exato A gente fez um coordenado juvenil Que ele foi preto e cinza Ficou muito bonito E mesmo ele sendo feito em sarja Que é um tecido que muita gente acha que é só para capa de sofá Então quando a gente fez ficou muito bonito Ele ficou bem resistente devido a ser para um menino E mesmo assim ele não perdeu a sua elegância Visto que a gente conseguiu colocar nos rolinhos Uns botões que ficou lindo Então tanto é que a mãe elogiou bastante como é que ficou Porque pensou que ia ficar muito rústico Muito... Nada a ver com o que ela imaginou E até deu um contraste com a própria pintura que ele tinha na parede Que ele tinha uns dragões Então ficou muito bonito Então pode sim colocar Sempre que eu falo Colocar em quarto masculino Feminino Não só para as mulheres Que muita gente pensa assim Até mesmo para as crianças Ultimamente tem muito patchwork que se coloca no conjunto de coordenado Então pode se brincar bastante principalmente com as cores Trazendo um outro contexto Falando no aconchego Outra coisa que a gente gosta de usar Quase sempre aqui no litoral A gente acaba colocando piso frio na casa E percebe que nessa estação agora Outono e inverno A gente já percebe que faz um friozinho legal Que acaba pedindo um complemento Que acabam sendo os tapetes também E dá para a gente trazer coisas bem legais Com texturas gostosas e confortáveis A gente teve recentemente uma feira Então os tapetes que nós temos agora Eles são bem felpudos Que geralmente no quarto a gente quer isso Uma coisa que lembre quase um algodãozinho quando a gente pisa Então também tem bastante cores que tem E até mesmo muito colorido Que no tapete a gente também pode usar da cor Então não precisa se prender só aquele tapete Que a gente via antes Que era um tapetinho pequenininho Na entrada ainda do hall Pode-se colocar um tapete grande Feito sob medida Que aí pelo menos se ajusta ao seu quarto Perfeito Que gostoso Muita coisa Muita novidade bacana Eu queria fechar esse nosso quadro Mostrando esse toque clássico Que a gente tem nessa cama Aqui na loja Onde você tem um papel de parede Que vai nos tons neutros Dos bejes ao esse tom mais dourado Que fica muito clássico Muito elegante Dá um certo requinte E no coordenado de cama Vocês usaram um toque bem contemporâneo Essa mistura de tecidos De padrões Que acaba sendo bastante confortável E a cabeceira de Capitonê Que ficou simplesmente fantástica Vale a pena dar uma chegadinha aqui na loja Conhecer melhor Conhecer as possibilidades Papéis de parede Piso laminado Tapetes Quer dizer Muitas opções bacanas Bom E tecidos Para fazer os coordenados Que você quiser Também é um prazer Falar com você de novo Grandes novidades Sempre trazendo Aqui para os nossos telespectadores Obrigado Até a próxima E eu espero a visita de vocês Transcrição e Legendas por Quintena Coelho